Desde que o Banco Inter, em parceria com a Surf Telecom, lançou a operadora de telefonia móvel Intercel, uma série de gatilhos foi disparada e fez com que os usuários começassem a compartilhar as suas experiências, tanto positivas quanto negativas. Mas essa novidade nem é mais tão novidade assim, sabia? E no vídeo de hoje eu vou apresentar para você uma nova operadora de telefonia móvel, mas mais simplificada e com uma justificativa até bem legal. Fica aí! Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui neste mesmo canal eu já fiz outros dois vídeos falando sobre a Intercel. O primeiro deles apresentando a operadora logo quando ela lançou, e o segundo num formato de vídeo aberto para que as pessoas pudessem compartilhar as suas experiências, falar sobre os aspectos positivos e negativos daqueles que tinham se tornado usuário da operadora. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhada nesse vídeo e ver o que a galera falou sobre essa operadora. Ah, é muito importante e é de graça que você se inscreva nesse canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação, assim o YouTube manda os conteúdos desse canal para outras pessoas tão queridas assim como você. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa nova operadora de telefonia móvel que me foi apresentada pela aba de discussões aqui mesmo no canal e o planeiralta KD455 me pediu que fizesse um vídeo falando um pouquinho sobre ela. E quem é essa misteriosa operadora? Ela é da Cruzeiro do Sul Educacional, que foi nomeada Cruzeiro Telecom. E antes que venha a pergunta... Mas Ana, Cruzeiro do Sul Educacional não é uma instituição de ensino? Lembro você que o Banco Inter é banco e também lançou a Intercel. Mas, diferente das justificativas lá no lançamento da Intercel, que não estavam muito claras, O lançamento da Cruzeiro do Sul nesse momento de pandemia veio justamente para que eles evitassem um pouco mais a evasão dos alunos. Todos estamos acompanhando os noticiários, vendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo e percebemos que são pouquíssimas escolas que estão retomando suas aulas presenciais. Por esse motivo, desde quando nós entramos em quarentena, em março desse ano, as escolas e universidades tiveram que adotar novas formas de ensino à distância com as aulas virtuais. Acontece que a gente também sabe da realidade brasileira e, consequentemente, da dificuldade que muitas famílias têm com relação ao acesso à internet. Foi pensando nisso que a Cruzeiro do Sul lançou esse chip, então, com uma mensalidade de R$ 25 e você tem acesso a 9 gigas de internet. O que não for utilizado pode ser acumulado para o próximo mês. Eles informam também que as plataformas de ensino estão disponibilizadas de forma gratuita, ou seja, elas não descontam da franquia. Como a operadora também é em parceria com a Surf Telecom, também está utilizando as antenas da TIM e da Oi, da mesma forma que a Intercel. E o que eu quis dizer lá no começo sobre não ser mais uma novidade? Olha a falta que a publicidade faz, né? Para quem não sabe, o Correios lançou, lá em 2017, o Correios Celular. Ele também é no mesmo formato MV&O, que é um operador móvel virtual, e atua com as antenas da TIM e da EUTV, que é da Grande São Paulo, juntamente com a nossa conhecida Surf Telecom. E a Surf Telecom também se faz presente em outra operadora, que é a Cruzeiro. Mas não é a Cruzeiro do Sul que a gente acabou de mencionar. É a Cruzeiro Esporte Clube. Eles também lançaram um chip e tem planos disponíveis para a telefonia móvel e começaram a operar ano passado, em 2019. Só que essa modalidade já foi adotada por outro time, sabia? Em 2017, o Corinthians lançou o Smart Timão. Dessa vez, foi em parceria com a Movitel e com a Vivo. Eles utilizam as redes, portanto, dessas operadoras e até hoje possuem planos disponíveis para celular. Pouquíssimo tempo depois, o Grêmio de Osasco Aldax Esporte Clube também conseguiu a valda Surf Telecom para começar a operar. E aí, sabia de todas essas operadoras disponíveis aqui no Brasil? Se você tem uma delas, comenta aqui para a gente, fala o que você está achando. E se por acaso tem alguma operadora bem diferentona que eu não mencionei, deixem nos comentários também. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos, segue a gente no Insta, dá uma espiada lá no blog e eu espero você na semana que vem. Bora planejar? Tchau!